LCK, LG, pra todos loucos apaixonados desse meu Brasil Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente num universo lindo É tão bonito quando os loucos se entendem Ô menina carente, eu quero te ver sorrindo Numa margem distante, numa caixa de plant Mil dólares numa mesa joga pra uma sapoar Só eu e você, a vencer da madrugada O som da sua risada é a paz que me faz enxugar Ah, deixa o baile rolar Só com as brevas do meu mano rianço e cessada Não tem jeito Ah, deixa o baile rolar Me fala, quem vive sem amor Bacando no jardim Procurando a mais bela propriedade Me fala, quem vive sem amor Bacando no jardim Ah, deixa o baile rolar Só com as brevas do meu mano Rianço cessada, não tem jeito Pensei, rapaz, pensei 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 Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente num universo lindo É tão bonito quando os loucos se inventem Ô menina carente, eu quero te ver sorrindo Uma margem distante, uma caixa de plant Mil bases numa mesa, cada fui mascar pro ar Só eu e você, a vez cê tá madrugada O som da sua risada é a paz que me faz enxergar A gente, eu sou uma noite De cabeceira que dá pra seguir adiante Não te prometo, só um futuro brilhante Muito, muito, I have Muito, mais O antes que tudo rouba, tô conto Nunca virou que toda alegria E a permaneção que eu vou Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego Não cairá pelo ar Quem nasce pra viado Que não há no mundo Nunca virou que toda alegria A permaneção que eu vou Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego Não cairá pelo ar Quem nasce pra viado Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor